Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sissi Tapaué, estou com meu ajudante. Aproveita e se inscreva no canal e aperte o sino. O vídeo de hoje é super interessante, nós vamos usar a tortinha express da Tapaué. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. A tortinha express. A tortinha express, ela é arredondada e tem uma espelhinha. E esse aqui é um semicírculo. É um semicírculo, verdade, olha. A diferença do pastel express, que já veio no vitrine anterior. Está vendo? O pastel express e a arredondinha. Olha a tortinha. Todos os produtos da Tapaué. Eu vou usar a tortinha depois da minha mãe. Nós vamos usar primeiro, nós não vamos usar o pastel express. Depois a gente usa isso aqui, que é o doce de morango. Nós compramos alguns produtos, nós vamos usar para fazer a nossa receita. A nossa receita vai ser uma tortinha diferente, nós vamos usar essa receita uma tortinha diferente e creio que vai ficar super legal. O que é que nós vamos usar, Natan? O pão. O pão. Primeiro nós vamos cortar o pão. Essa receita nós vimos, eu achei super interessante. Deixa a mamãe cortar primeiro. Aqui, ó. Você cortar aqui, ó. É, desse lado aqui. Eu vou cortar. Não, não é esse lado aqui. Ah, tá. Vou cortar o pão. Não sei se dá para vocês verem aí, ficou um pouquinho bacana. Vou ter que mostrar. O pão, pão de forma, eu vou cortar. Essa receita nós não fizemos experiência, vai dar tudo certo. Lá na televisão dá certo, né? Como é que vai dar? Vamos cortar o pão. Cortou? Cortou, segura aqui. Ó, vou tirar aqui. Tem que apertar bem apertadinho. Tirar a cascinha do pão. Enquanto isso, gente, eu vou fazer no meu. Isso, faz o seu que eu faço o meu. Vou colocar a cascinha do pão. Ah, no final, gente, aí a gente vai usar a estrelinha. Ah, tá. Corta o seu agora. Aperta bem. Aperta muito? É, aperta muito. Eu vou apertar assim, eu aperto assim, ó. Aí coloca a sua cabeça, senta. Coloca a sua cabeça, não. Não aparece no seu rosto. Isso, assim lá. Tá, você vai ver com criança assim, gente. Aprende, ó. Ó, o pão foi para lá. Deixa eu cortar para você. Pode comer. Pode comer. Aqui eu vou tirar a cascinha. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu colo. É, tá bom. Vou tirar a cascinha aqui. Natan gosta de aparecer no vídeo, gente. Ele gosta, mas dá trabalho, né? Vamos colocar aqui e cortar direito. É um vídeo que eu achei super interessante, que eu vi na internet. Até lancer minhas redes sociais. Aproveita, vai lá no Cici Paiva 17. Lá no Instagram. Aqui, ó. O seu tá pronto. Isso, cuidado. Agora, vou colocar... Vou colocar... Primeiro, vou fazer o lanche do Natan. Depois, eu faço o meu. Vou colocar as duas partes. E eu comprei... Olha, meninas. Eu comprei esse doce de morango. De morango. Eu já mostrei, mano. É, já mostrou? Não vi, não. Vou abrir. Nunca tinha experimentado esse doce. Vou abrir agora. Eu já abri. Eu abri o papelzinho. Ah, é facinho de abrir. Vou fazer de geleia de morango. Não, com a mão, não. Quando que tá? Vou fazer a geleia de morango. Eu vou te dar na boca. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Que eu posso... Eu vou fazer a geleia de morango. Não, eu quero fazer na boca. Vou só um pouquinho. É, gente. É esse mesmo. Vídeo com o menino, meu filho. E nunca experimentou. Eu também vou experimentar pela primeira vez. Essa marca é... Quintzberry. Não tinham comprado. Comprei. Eu vi as meninas lá no... Gostoso. É gostoso. E vou fazer assim, ó. Colocar um do lado, um do outro. Esse é o meu. Esse é o seu. Vocês estão vendo, gente? O vídeo tá de longe. Deixa eu apertar. Deixa a mamãe testar. Primeira vez que nós vamos usar, vamos apertar primeiro aqui. Deixa a mamãe. A vez que você... Mãe, a vez da sua... O seu pastel, eu vou apertar. Ah, e corta o restinho que tá aqui, Natan. Bacana. Vamos ver. Experiência. Que legal. Mas tinha que ter cortado mais um pouquinho aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Olha, que legal, Natan. Vou pôr a estrelinha. Deixa eu pôr de novo, Max. Pra apertar mais pra ficar do outro lado também. Eu vou pôr a estrelinha. Vou apertar mais uma vez. Pra apertar de novo. Gente, esse produto está na vitrine. Vitrine 10. 2 por 16,90. É a tortinha expressa. Aqui, você vai fazer também com a massa caseira. É, gente. Ficou assim, gente. É legalzinho, né, gente? Legalzinho. É, esse aqui é o doce. Deixa a mãe de novo colocar pra lá. Agora nós vamos cortar outro pão. Agora, acho que agora eu peguei a mãe. Vou fazer com presunto e mussarela. Corta do lado. Deixa eu apertar. Deixa eu fazer com esforço. Eu vou apertar assim, ó. Ah, aqui já cortou melhor. Ah, aqui já cortou, Natan. A gente passa no aperto aqui, já é só fazer mais força. Aqui já arrancou completamente as laterais do pão de forma. Vou pegar outro agora pra reservar esse. E fazer aqui com a mesma coisa. Eu vou apertar dentro, né, mãe? Eu vou apertar dentro. Vai apertar por dentro ou deixa aqui. Deixa eu cortar. Cortou melhor, viu, meninas? Ó, fica certinho. Muito legal. Olha aqui que bonito. É, ué, gente. É que é o que ficou legal, gente. Agora. Muito legal. Agora eu vou pegar o presunto e mussarela. Eu devia ter cortado o presunto e mussarela antes. Eu vou pôr pra minha mãe isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É, pera aí. Deixa a mamãe ver. Deixa que a mamãe reserva o dela. Vou fazer só de queijo. Deixa o pate, ó. Só um pouquinho. Põe muito não. Esse aqui é o pate de peru, gente. Que eu comprei da Sadia também. É que delícia. Ah, que delícia. Não é ruim, não é gostoso. Não é ruim, gente. Não é ruim. Não é gostoso. Agora eu vou fazer o meu. O meu é de sal. Não vou pôr o presunto, não. Deixa a mamãe pôr primeiro, Natan. Vai apertar. É, você vai apertar. Tá bom que o menino... Eu não peguei por baixo. Do lado, do outro. Vocês estão entendendo, pessoal? Comentem no vídeo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Calma. Deixa a mamãe preparar. Deixa a mamãe ficar aqui psicologicamente entender isso aqui. Ó, aperta bastante. Aperta forte. Muito. Vai, tem que ser, vai. Pra cortar o pão. Ah! Sem gritar. Então apertar aqui, aqui fica mais fácil pra cortar o pão. Nossa, vídeo... Tá legal, gente? Esse vídeo? Tá longe. Aqui, ó. Agora, espera. É o café da tarde. A experiência hoje foi essa. Olha. Adina, vai pôr estrelinha. Vai pôr estrelinha? Eu vou pôr no meu aqui. Ó. Eu quero fazer o meu na minha esteira, redondinho. Mas vou fazer assim, ó. Vai ficar. Isso. Deixa eu ver. Então dá pra fazer de vários sabores. Não, não, não. Não pode estar no meu nao. Então come cá. Pode fazer, então, gente, de vários sabores. Eu estou aqui com o Speed Chef. Porque no vitrine... Tá, deixa eu falar com as meninas primeiro. Está aqui no vitrine o Speed Chef também, junto com a Tortinha Express. O Speed Chef, você pode fazer os seus moussos. Pode fazer sabe o quê? Vocês podem fazer o creme, o chantilly, pra colocar no meio da sua massa. Aqui no vitrine 10 tem até uma receita. Uma torta de morango pra você fazer com essa tortilha. Tortinha Express. Como eu falei, dois... Aqui, ó. Aí, dois por R$16,00 cada um sai a R$19,90. Mas você comprar dois, sai R$16,90 cada. E foi esse o vídeo? Foi esse o vídeo? Eu já estou comendo tudo. Eu também vou comer o meu, né? Vamos ver se gostou. Hum... Com a mão, não. Então, gente, foi esse o vídeo, Natan. Segura aqui o pastel Express. E dá tchau pra meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. No contrário. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Aproveita o que acontece, Natan. Sim? Se apoiai, gente. Se inscreva. Se inscreva no canal. Curte. Curte o sininho. Então, foi esse o vídeo. Obrigada pela atenção de vocês e tchau. Tchau. Tchau, tchau.